E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago pra vocês aqui mais uma questão, a última questão aqui do capítulo 1 da apostila aí da Uneafro, certo? Então, quero desejar um grande abraço aí pro pessoal lá do Núcleo, Raquel Trindade. Desejo a vocês aí bons estudos, certo? Espero que eu esteja ajudando aí com esses vídeos, tá bom? Então, sem conversa fiada, vamos lá. Um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Green Point, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Então, a capacidade do estádio aí, 68 mil pessoas, hein? Em certa partida, o estádio estava com 95% da sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso. Então, esse pessoal aí não pagou o ingresso. E que, além disso, nós temos aí, ó, tá aqui, o valor do ingresso, 150 dólares cada. Tá? Então, essas informações aí. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Então, precisamos apenas escrever a expressão aí, não precisa fazer cálculo de nada. Só escrever a equação, tá? Vamos começar aqui pela porcentagem, ó. 95%, 95% Significa 95 em 100. Isso é porcentagem na forma fracionária, 95 em 100. 95%. Na forma decimal fica 0,95. Precisamos saber disso porque é assim que a gente vai encontrar na expressão, tá? Então, primeiramente, 95% Da capacidade total, que é 68 mil pessoas, tá aí. 68 mil pessoas, tá aqui. Dessas pessoas que estão no estádio, temos que descontar quem não pagou o ingresso. 487, tá? E agora sim, que a gente tem o total de pessoas pagantes, vamos multiplicar pelo valor do ingresso, que é 150 dólares. Então, acabou, a questão era só isso, gente. Questãozinha aqui do Enem, por incrível que pareça. Tudo que você tinha que fazer era montar essa expressão e encontrar ela nas alternativas, né? Então, vamos lá para as alternativas corretas. Então, 0,95 vezes 68 mil, menos 487, tá aqui, ó. 0,95 vezes 150, alternativa C. Tudo bem? Então, tá aí a alternativa correta. Essa foi mais uma questão aí, a última desse capítulo, tá bom? Nos veremos aí no próximo encontro presencial. Espero que eu esteja sendo útil, né? Que eu esteja ajudando vocês realmente, de fato. Então, conto com o feedback de vocês aí, tanto presencialmente, quanto por mensagem ou por comentário aí. Comente eu saber o que você está achando aí dessas aulas, tá bom? Então, não esquece aí de se inscrever no canal. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E se você estiver no YouTube, tem aqui dois vídeos aí do lado para você assistir também, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. Até o próximo vídeo. Até a próxima aula aí. Tchau.